Tinto a rotação pausa A capitela Fica com 170 A gente gosta Vamos fazer Muito bom O caminho O dito A gente gosta Que amaria Que amaria O que vai ser? Nada do copper. O que vai ser? Não vale o que vai ser, não vai ser complicado. Agora, o agora é puro? Não vai ser para você. Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser, dijes.